O crime aconteceu por volta das 10 horas da noite, nesta barraca que fica em frente a uma escola estadual na cidade de Serra Branca, no Cariri, Paraibano. O pequeno estabelecimento pertencia à vítima, o vereador Geraldo Caetano de Araújo, de 47 anos, do PSD. O criminoso se passou por cliente e aproveitou o momento que poucas pessoas estavam no local. A vítima estava dentro da lanchonete e o assassino aqui fora. Ele pediu uma pizza para a viagem, a vítima trouxe. Quando disse o preço, ao invés de receber o dinheiro, recebeu quatro tiros na cabeça. O acusado saiu nessa direção e pegou uma moto com um compasso. Uma testemunha relatou para a polícia que não houve discussão entre o assassino e o vereador. Apenas disse que ia pagar e sacou de uma arma e disparou vários tiros. Meu pai era um homem tão servidor, vereador daqui, todo mundo contava com ele na hora que precisasse. O crime é um mistério. Geraldo Caetano, o DEA, era muito popular no município e exercia o mandato pela quarta vez. Ele não tinha nenhuma briga política, mesmo sendo opulsão, mas não tinha nem pela situação, nem pela opulsão. A polícia já sabe que na noite anterior ao homicídio, o assassino esteve na barraca e tem uma linha de investigação. Já temos linhas de investigação, mas por enquanto está em sigilo da investigação policial.